Esse é o Brasileirão 2018, vem aí a equipe de arbitragem, vem aí Fluminense Bahia, aí a bola do jogo, bola nas mãos de Luiz Flávio de Oliveira, os times vêm pro gramado do Maracanã, 17ª rodada ao vivo no Sport TV, o encontro de tricolores no Rio. E aí toda a animação da torcida do Fluminense, cara do golaço no meio de semana, Sornosa, começam as emoções do primeiro tempo, bola pra Ayrton, primeiro tempo de jogo, você ligado no Sport TV. Tendo a jogada na frente, chegou brigando ali, o Zé Rafael, Zé Rafael bate cruzado, vamos ver se teve falta ou não, na jogada com o Gull, não, valeu lance, lance legal, e o Zé Rafael. Gregory, tem cruzamento, toque de cabeça na segunda trave, chegou desviando o Edgar. Gilberto se posiciona ali na marca do pênalti, tem cruzamento na direção do Gilberto, toca de cabeça, ganhou no alto. Boa bola na esquerda, Paulinho com espaço pro cruzamento, por baixo, que bola perigosa. Entra, cruzamento do Paulinho, Gull, tirando de carrinho. Na mano dentro da grande área, Zé Rafael, ele é habilidoso, é perigoso, volta o lance, Vinícius. Zé Rafael, tocando pro Vinícius, veja o chute. Passou muito bem puxado, e tava lá o Zé Rafael, pelo lado esquerdo, sempre livre, sempre, sempre... Pro Jadson, Pedro pede, bola pra Sornossa! End, chute de Sornossa! Lá vem Bahia, Gregory, faz o toque no meio, era pro Gilberto. Matheus Alessandro, ganha mais uma vez pro Fluminense, faz o toque, Pedro na entrada da área, bateu, colocado! GOOOOOOOL! É do Fluminense, é do artilheiro do Brasileirão, Pedro! Pedro bonito! Edgar Júnior pede o cruzamento, tem cruzamento pra ele, a bola chega no Vinícius. Segunda boa finalização do Vinícius, passou pelo Edgar Júnior, chegou no Vinícius. Atrave o toque pra trás na direção do Gilberto, olha a sobra do Bahia. Zé Rafael, defendeu o Júlio Sinto, o gol de Zé Rafael, veja mais uma vez, no alto de primeira... O passe do peito, Bruno fazendo um passe de peito pra Zé Rafael, Júlio César... Papito Juiz, começa o segundo tempo, saída do Bahia, entrada da grande área, olha o cruzamento, bola fechada. Digão tira, Júlio César sai do gol, soco na bola, bola pra longe. Do segundo tempo com o Bruno no apoio, cruzamento na segunda trava, o toque de cabeça, sobre o gol de Júlio César. O Fluminense você está revendo a cabeçada de Elton, bem colocado. Falta pro Bahia, Vinícius tem cruzamento, Júlio sai do gol, soco na bola. No mano a mano, Zé Rafael, ajeitou, entrou na grande área, faz o toque pro Vinícius, curto. Faz o lançamento pro Sornosa, matou no peito, tocou, Sornosa dividiu. Passa do Ibanez, veja. Mas pegou no braço do Sornosa, hein. Zé Rafael pede, tem cruzamento, bola na direção do Elton, no bate-rebate, Gilberto. Veja o que o Ayrton fez. Bate-rebate, Gilberto. Ayrton se estica e salva. Ayrton salva o Fluminense. Gilberto perde uma grande chance pro Bahia. Ele não vende um empate. E olha o Matheus Alessandro, dominou na entrada da grande área, bateu pro gol, bateu pra fora. Olha o que o Pedro fez. Que bola. Carmona já falei, tá gastando. Faz o cruzamento, o toque de cabeça. GOOOOOOOL! É do Bahia! É do Bahia! É do Bahia! Eu tenho...